Música Olá, eu sou Renata Corsini e este é o programa Por Dentro do Governo. Se você está insatisfeito como o seu estado ou município gasta o dinheiro que recebe do governo federal, saiba que existe um importante canal de reclamação. Trata-se do Portal da Transparência, que acaba de completar 13 anos. É o que explica o ministro da Transparência, Torquato Jardim. Um dos principais desafios da transparência como acréscimo ao Ministério e ao governo é provocar o cidadão brasileiro, o município, seja qual for o tamanho da comunidade, a buscar aqui no Portal da Transparência o que está sendo feito no seu estado e no seu município. Qual é a destinação que as autoridades locais, prefeitos e governadores, estão dando ao dinheiro federal que chega na pequena comunidade ou na média comunidade para trabalhos sociais relevantes, como merenda escolar, saneamento, medicamento. E se está bem sendo bem feito o programa? Os relatórios parciais e totais no Portal da Transparência explicam tudo isso detalhadamente. Você pode se engajar para aplaudir ou para se indignar se o trabalho não tiver sido feito. Alguns relatórios serão meritórios para a autoridade pública, mas vários também são bastante importantes para vocês se darem conta de que o serviço não foi prestado e por que não foi prestado e o que os fará mais bem informados para comentar, criticar e tomar uma decisão própria em grupo na sociedade civil. Lembrando que o endereço do portal é o www.portaldatransparência.gov.br E se você tem dúvidas sobre mais algum projeto ou ação do governo de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo arroba presidencia.gov.br Informe seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima!